Olá, você está no canal Conto um Conto, meu nome é Marcelo Fávaro, essa é uma produção individual, ou seja, eu não tenho uma equipe para me ajudar tanto na edição quanto na trilha sonora e divulgação, eu conto com vocês para o crescimento do canal. Você pode nos seguir também no Instagram, contumconto__favaro, lá você encontrará áudios exclusivos, além dos making-ofs das gravações. Caso queira ser um colaborador, temos nossas plataformas Apoia-se, Pix e PicPay. Vamos ao conto? Conto um Conto apresenta De Robert E. Howard Conan, o Bárbaro E o Vale das Mulheres Perdidas Após suas aventuras como goçário, Conan se une a uma tribo de desconhecidos que lhe oferece abrigo, a dos guerreiros Pamula. E em apenas alguns meses ele consegue, pelas lutas e as intrigas, colocar-se no posto de chefe, o chefe guerreiro dos Pamula, cujo poderio cresce rapidamente sob sua liderança. Capítulo 1 O barulho dos tambores e das trompas feitas de dentes de elefante eram insudecedor, mas aos ouvidos de Lívia, o clamor parecia apenas um murmúrio confuso, apagado e distante. Deitada no espaço central da grande cabana, estava entre as condições de delírio e semi-inconsciência. Os sons e movimentos exteriores quase não provocavam reações dos seus sentidos. Toda sua visão mental, embora confusa e caótica, concentrava-se inevitavelmente sobre a figura nua e contorcida de seu irmão, com o sangue jorrando de seus trêmulos quadris. Sobre um fundo ofuscado pelo pesadelo de formas e sombras indefinidas, misturadas umas com as outras, aquela figura branca delineava-se com a impiedosa e impressionante clareza. O ar ainda parecia pulsar com os gritos agonizantes, obscenamente misturados e entrelaçados. Ela não tinha consciência das sensações como um indivíduo separado e distinto do resto do cosmos. Encontrava-se mergulhada no enorme golfo da dor. Sentia-se como a própria dor cristalizada e manifestava em carne e osso. Assim, jazia sem pensamento ou ação consciente, enquanto os tambores ecoavam e as trompas berravam lá fora, acompanhando as vozes dos bárbaros que entoavam medonhos cantos, no compasso marcado pelos pés descalços que martelavam sobre a terra dura e pelas palmas ritimadas. Mas sua consciência por fim começou a voltar, vencendo a barreira do congelamento de suas sensações. A primeira coisa que sentiu foi uma certa surpresa por não ter sofrido ferimentos físicos. Decidiu aceitar o milagre sem dar graças. Não lhe parecia tão importante agradecer por estar a salvo. Agindo de maneira mecânica, sentou-se sobre o leito e olhou em volta. Os pés e as mãos começavam a mover-se devagar, como se reagissem ao lento despertar de seu sistema nervoso central. Seus pés descalços tocaram nervosamente o chão de terra abatida. Seus dedos seguravam a ponta da saia de sua camisola curta, a única peça de roupa que tinha sobre o corpo. Com a mente ainda distante, ela se lembrou que um dia, que lhe parecia ter sido muito tempo antes. Um par de mãos rudes havia rasgado as outras roupas que vestia. E ela chorara de medo e de vergonha. Agora, parecia estranho que um episódio tão insignificante tivesse sido um motivo de tanta desgraça. Afinal de contas, a magnitude do ultraje e da indignidade que ela sentira era apenas relativa, como tudo mais. A porta da cabana se abriu e uma mulher entrou. Era uma pessoa delicada, cujo corpo, flexível como o de uma pantera brilhante e como o ébano polido, estava adornado apenas por uma faixa de seda enrolada sobre os quadris largos e redondos. O branco de seus olhos refletiu a luz da fogueira que ardia lá fora, quando os arregalou com uma expressão travessa. Trazia um prato de bambu cheio de comida, carne ainda fumegando, batata doce assada, milho cozido, grandes pedaços de pão nativo e um vaso de ouro batido com cerveja e yaraty. Colocou a bandeja sobre um dos cantos do leito. Mas Lívia não deu atenção. Continuava com o olhar vidrado na direção da parede oposta, coberta de esteiras feitas de brotos de bambu. A jovem mulher nativa sorriu, mostrando todo o brilho de seus olhos negros e dentes muito brancos. Com um assovio de malícia e um afago de zombaria que era mais grosseiro do que sua linguagem, ela saiu da cabana com um andar rebolado, expressando uma insolência mais insultuosa com o movimento dos quadris redondos do que seria possível para qualquer mulher civilizada com todo o seu vocabulário. Nem as palavras da mulher e menos ainda os seus gestos haviam sido suficientes para ativar por completo a consciência de Lívia. Todas as suas sensações continuavam apontadas para dentro. A incrível clareza das imagens que tinha na mente era tamanha, que o mundo exterior lhe parecia um quadro irreal de fantasmas e sombras. Com gestos mecânicos, ela comeu os alimentos e bebeu a cerveja, sem sentir gosto nenhum. Foi ainda com gestos mecânicos que ela por fim se levantou e caminhou cambaleante pela cabana, para olhar para fora através de uma fenda na parede de bambu. Uma repentina mudança no timbre dos tambores e das trompas de marfim provocou reações em alguma parte obscura de sua mente, fazendo com que ela procurasse a causa dessa sensação, aparentemente sem querer. A princípio, ela não entendeu o que via. Tudo lhe parecia caótico e sombrio, com imagens que se moviam e se misturavam, contorcendo-se e girando, blocos negros e disformes recotados sobre um fundo vermelho como o sangue, incandescente, porém sem brilho. E, de repente, os movimentos e os objetos assumiram suas devidas proporções. E ela viu homens e mulheres se movendo ao redor das fogueiras. A luz vermelha cintilava sobre os ornamentos de prata e marfim. Enormes penas brancas balançavam na claridade. E as figuras nuas movimentavam-se e posavam com gestos exagerados. Suas silhuetas pareciam recotadas da escuridão e iluminadas em vermelho. Sobre um banquinho de marfim, ladeada por gigantes com adornos de penas na cabeça e tangas de pele de leopado, estava sentada uma figura gorda e baixa, repulsiva, quase como um enorme sapo, emitindo um horrível cheiro de floresta apodrecida e pântanos sombrios. Suas mãos cultas e redondas repousavam sobre o enorme e liso arco de sua barriga. A nuca era um rolo de gordura que parecia lançar para frente a cabeça pontiaguda. Os olhos eram como dois pedaços de carvão incandescentes, num tronco negro. E sua espantosa vitalidade não combinava com a inerte imagem transmitida pelo seu corpo monstruoso. Com o olhar fixo sobre aquela figura, o corpo da jovem tornou-se tenso e endurecido, quando toda a intensidade da vida apossou-se dela de novo. E de repente, ela deixava de ser um mero autômato, para voltar a ser uma pessoa cheia de vida consciente, pulsante, aguda e ardente. A dor naufragou num ódio tão intenso que tornou-a transformar-se em dor. Ela sentiu-se endurecida e quebradiça, como se o corpo estivesse se transformando em uma peça de aço. Era como se o ódio fluísse de um modo quase material, ao longo da linha, de sua visão. E parecia-lhe que o objeto daquelas emoções deveria cair morto naquele banquinho entalhado, por causa da força desse ódio. No entanto, se a concentração de sua prisioneira causava qualquer tipo de desconforto psíquico a Bajú, rei de Bacala, ele não demonstrava. Continuava a encher sua boca de sapo com as duas mãos, que tirava um milho cozido de uma vasilha segura pelas mãos estendidas de uma mulher ajoelhada ao seu lado. E olhava na direção de um caminho largo, formado pelas ações de seus súditos, que se acotovelavam dos dois lados. Lívia entendia vagamente que, por essa alameda constituída de seres humanos, suados, deveria aparecer alguma personagem importante, a julgar pelo estridente clamor dos trambores e trompas. E não demorou muito para que isso acontecesse. Uma coluna de guerreiros, marchando em fila de três, foi na direção do banquinho de marfim, mais parecendo uma espessa linha de penas flutuantes e lanças resplandecentes, que serpenteavam no meio da multidão colorida. Na frente dos lanceiros negros, marchava uma figura, cuja visão provocou um violento impulso em Lívia. Seu coração pareceu parar de repente para disparar logo em seguida, a ponto quase de sufocá-la. Contra aquele cenário de figuras escuras, o homem se destacava com enorme clareza. Assim como seus seguidores, usavam uma tanga de pele de leopato e um adorno de penas na cabeça. Mas era um homem branco. Não foi como um suplicante nem como um subordinado que ele marchou até o banquinho de marfim. Um repentino silêncio envolveu toda a multidão quando ele parou, diante da figura agachada. Lívia chegou a sentir a tensão no ar, embora tivesse apenas uma leve impressão sobre o que aquele silêncio poderia significar. A princípio, Bajud ficou ali sentado por um instante, erguendo o pescoço curto como um enorme sapo. Depois, como se estivesse sendo forçado a agir pelos olhares insistentes de todos os outros, ele levantou, com insegurança, o corpo grotesco, balançando a cabeça raspada. Descesse na mesma hora a tensão que havia. Uma multidão de nativos irrompeu em gritos de alegria quando, obedecendo a um gesto do estranho, os guerreiros ergueram suas lanças e fizeram uma saudação ao rei Bajud. Fosse quem fosse aquele homem, Lívia percebeu que devia ser muito poderoso naquela terra selvagem, pois até Bajud, de Bacala, se levantara para saudá-lo. E o poder representava prestígio militar entre aquelas raças ferozes que só sabiam respeitar a violência. Nesse momento em diante, Lívia ficou de olhos pregados no estranho, espiando pela fresta na parede da cabana. Os guerreiros que o acompanhavam misturavam-se aos Bacala, dançando, festejando, bebendo cerveja. O próprio líder branco sentou-se ao lado de Bajud e dos chefes de Bacala, de pernas cruzadas, sobre uma esteira de bambu, comendo e bebendo à vontade. Ela viu as mãos fortes mergulhando no fundo das panelas onde os outros também se serviam, e o seu focinho enfiado na mesma jarra de cerveja em que Bajud bebia. No entanto, percebeu que ele recebia o mesmo tipo de tratamento e respeito dado aos soberanos. Como não havia banquinho para ele, Bajud abandonara o seu para sentar-se com o convidado sobre uma esteira de bambu. Quando foi trazida uma nova jarra de cerveja, o soberano de Bacala mal provou da bebida fresca antes de passar a jarra ao homem branco. Poder? Era isso? Era isso que ficava demonstrado naquela cortesia cerimonial? Força e prestígio? Lívia tremeu de emoção quando um plano arriscado começou a se formar em sua mente. Continuou observando, o homem branco com uma intensidade dolorosa, examinando cada detalhe de sua aparência. Era alto? Forte? Nenhum dos gigantes negros que o acompanhavam era maior ou mais forte do que ele. Movia-se com a flexibilidade e leveza de uma grande pantera. Quando a luz da fogueira refletiu sobre os seus olhos, eles pareceram transformar-se em duas labaredas azuis. Seus pés eram protegidos por sandálias de longas tiras amarradas, e ele carregava uma larga espada na bainha de couro, presa à tanga da pele. Tinha uma aparência estrangeira e desconhecida. Lívia jamais vira uma pessoa como ele, mas não fez qualquer esforço no sentido de definir sua posição entre as raças humanas que conhecia. Era branco e isso já bastava. As horas foram passando e o barulho das festanças diminuindo, com os homens e mulheres caindo no sono provocado pela bebedeira. E por fim, Badiu levantou-se e cambaleando ergueu seus braços, não necessariamente como um sinal que a festa terminasse, mas como se tivesse sido derrotado na disputa pela comida e a bebida. Ele tropeçou e foi apoiado por seus guerreiros que o levaram para sua cabana. O homem branco levantou-se também e parecia estar em condição semelhante por causa da inacreditável quantidade de bebida que havia consumido. Foi levado para a cabana dos convidados, apoiando-se nos poucos chefes bacalas que ainda conseguiam manter-se em pé. Ele entrou na cabana e Lívia percebeu que uma dúzia dos seus próprios guerreiros colocaram-se ao redor da habitação com as lanças em posição de combate. Estava claro que o estranho não pretendia correr riscos com a amizade de Badiu. Lívia correu os olhos por toda a aldeia que mais parecia uma escura noite do julgamento final com suas ruas e vielas cheias de sombras embriagadas que cambaleavam a caminho de casa. Ela sabia que havia homens perfeitamente sóbrios de sentinela por todo o perímetro externo da aldeia mas os únicos guerreiros despertos que conseguia enxergar nos limites de seu campo de visão eram os lanceiros que guardavam a cabana do estranho e mesmo esses já começavam a bocejar e apoiar-se em suas lanças com o coração batendo forte ela deslizou para a parte de trás da cabana onde estava presa e saiu pela porta dos sundos passando pelo guarda que Badiu destacara para tomar conta dela que roncava num sono profundo como uma sombra de mafim ela correu em direção a cabana ocupada pelo estranho apoiada nas mãos e nos joelhos engatinhou até a porta dos sundos um gigante estava agachado ali com a cabeça emplumada enfiada entre os joelhos ela já ficara presa naquela cabana e tinha usado uma estreita abertura na parede e escondida na parte de dentro por uma esteira pendurada durante uma patética e inútil tentativa de fuga encontrou a passagem virou o corpo de lado e contorceu-se para passar empurrando para o lado a esteira de pendurada a luz da fogueira que ardia lá fora iluminava muito mal o interior da cabana no mesmo instante em que empurrou a esteira para o lado ouviu um resmungo e uma blasfêmia e sentiu uma mão forte agarrando-a pelos cabelos sendo arrastada pela abertura estreita e forçada a ficar em pé lá dentro cambaleando diante da surpresa que foi submetida ela procurou coordenar todos os pensamentos e reações ao mesmo tempo em que afastava dos olhos os cabelos desordenados para ver o homem que estava à sua frente bem mais alto do que ela com uma expressão de assombro no rosto bronzeado e cheio de cicatrizes tinha a espada na mão e seus olhos brilhavam como o fogo ela não conseguiu adivinhar se aquela era uma expressão de ódio desconfiança ou surpresa o homem falou em uma língua que ela não conseguiu entender um idioma que nada tinha de gutural embora tampouco tivesse qualquer som civilizado por favor implorou ela fale baixo que eles podem ouvir quem é você ele indagou falando a língua de ofir com um sotaque bárbaro em nome de cron jamais pensei em encontrar uma garota branca nessa terra dos infernos eu me chamo lívia respondeu ela sou prisioneira de Bajur mas por favor ouça eu não posso continuar aqui eu tenho que voltar antes que eles deem por minha falta na cabana meu irmão chama-se Tetelis e nós somos da casa de Tchelcus sábios e nobres de Ofir por uma permissão especial do rei da Estígia meu irmão conseguiu viajar para Queixata a cidade dos magos para estudar a arte deles e eu acompanhei era apenas um garoto mais jovem do que eu a voz dela tremeu e ela irrompeu em prantos o estranho ficou em silêncio mas a observava com um olhar ardente a testa franzida e uma expressão impossível de definir havia alguma coisa selvagem e indomável a respeito dele que a deixava ainda mais nervosa e insegura e ela continuou os cuxitas atacaram Queixata nós estávamos chegando a cidade em uma caravana de camelos nossos guardas surgiram e os invasores nos levaram dali não nos fizeram mal algum e nos informaram que iam negociar com os estígios e aceitaram resgate para nossa libertação mas um dos chefes queria ficar com toda a recompensa e veio uma noite com um grupo de guerreiros para nos roubar do campo fugiram em direção a sudeste e nos levaram até a fronteira de Cux aí eles foram atacados e mortos por um bando de guerreiros de bacala Tételes e eu fomos arrastados para esse ninho de animais selvagens ela soluçava convulsivamente e hoje cedo meu irmão foi esquartejado diante dos meus olhos deram o corpo dele aos chacais eu não sei quanto tempo fiquei desacordada as palavras pareciam lhe faltar e ela ergueu os olhos para o rosto zangado do estranho uma fúria selvagem tomou conta dela ergueu os punhos e bateu inutilmente contra o peito do forte gigante para quem aquelas pancadas mais pareciam o pouso de uma mosca como pode ficar aí parado desse jeito perguntou ela controlando a voz cheia de medo será que é um animal como todos os outros daqui oh mitra e eu que pensava ainda haver honra entre os homens agora eu sei que cada um tem seu preço o que sabe sobre honra misericórdia ou decência você não passa de um bárbaro como os outros com a única diferença que tem a pele branca sua alma é tão obscura como a deles não se importa pelo fato de um homem como você ter sido brutalmente assassinado por esses cães selvagens e por eu ser mantida como uma escrava deles não se importa nem um pouco ela se afastou e continuou pois bem vou lhe fazer uma proposta e rasgou a túnica que lhe cobriu os seios brancos como marfim não sou bonita não sou mais atraente do que as mulheres daqui não sou uma recompensa valiosa que justifica o derramamento de sangue por acaso não vale matar por uma virgem como eu mate baju aquele cão selvagem permita-me ver a sua cabeça maldita rolar no solo manchado com o seu próprio sangue mate-o mate-o e ela bateu violentamente com os punhos sobre o peito dele e depois me tome e faça o que quiser comigo serei sua escrava ele ficou em silêncio durante alguns segundos mas permaneceu em pé como uma gigantesca estátua meditando sobre morte e destruição com os dedos estregando o cabo da espada você fala como se pudesse se entregar a quem quisesse por sua própria vontade ele disse como se tivesse o poder de derrubar reinos inteiros bastando entregar seu corpo a alguém porque eu mataria baju para ficar com você as mulheres desta terra são baratas e pouco importa se tem algum desejo ou não você está exagerando no valor que dá a si mesma se eu a quisesse não teria de lutar contra baju para possuí-la eu aposto que ele preferiria entregá-la do que lutar contra mim Lívia perdeu o fôlego todo o fogo que a consumia apagou-se e foi como se a cabana estivesse balançando e girando diante de seus olhos ela cambaleou e desmoronou sobre uma cama uma amargura estonteante lhe esmagou a alma quando ele a fez compreender até que ponto estava desamparada a mente humana apega-se inconscientemente a valores e conceitos conhecidos mesmo em ambientes e condições adversas não relacionadas com os ambientes e as condições as quais se adaptam os valores e os conceitos conhecidos e apesar de tudo o que Lívia tinha enfrentado ela ainda supunha que o consentimento de uma mulher representava o maior valor em um jogo como o que se propunha disputar ficou chocada quando percebeu que nada dependia dela afinal de contas ela não tinha como manipular os homens como se fossem pedras de um jogo de tabuleiro ela própria nada mais era do que uma peça sem importância no jogo da vida estou vendo como é absurdo supor que um homem nessa parte do mundo poderia agir de acordo com as regras e costumes vigentes em outro lugar resmungou ela não muito consciente do que estava dizendo e que era apenas a expressão oral dos pensamentos que a dominavam aturdida diante daquela inesperada reviravolta do destino ela ficou imóvel até que os dedos de aço daquele bárbaro a agarraram pelo ombro e a fizeram levantar de novo e ele falou com uma voz áspera você disse que sou um bárbaro é verdade graças a Kron mas se você tivesse tido como guardas alguns homens de terras remotas como eu ao invés daqueles fracotes do seu mundo civilizado não seria agora uma escrava ainda mais de um porco como Badiu eu sou Conan da Ciméria e vivo conforme a lei do fio da espada mas não sou nenhum cachorro que teria coragem de deixar uma mulher nas ganas de um selvagem embora as pessoas como você me chamem de ladrão eu jamais me impus a mulher alguma sem o consentimento dela os costumes são diferentes em várias regiões mas se um homem é suficientemente forte ele consegue impor seus costumes nativos onde quer que vá e homem nenhum jamais me chamou de fraco ainda que você fosse velha e feia como os abutres de estimação do demônio eu a libertaria de Badiu só por causa de sua situação mas você é jovem e bonita e já estou cansado e enjoado de olhar para as mulheres nativas vou jogar conforme as regras que você estabelece porque alguns dos seus instintos combinam com os meus volte para sua cabana Badiu está bêbado demais para ir procurá-la esta noite e farei com que ele fique bastante ocupado amanhã e então amanhã à noite você estará esquentando a cama de conan e não a de Badiu e como vai conseguir fazer isso ela perguntou com a voz trêmula e as emoções confusas você só tem esses guerreiros não se preocupe porque eles me bastam cada um dos guerreiros Bambula nasce num berço de guerra e o seu primeiro alimento é a batalha vim aqui a convite de Badiu ele quer que me junte aos seus guerreiros para um ataque contra Jirid hoje nós festejamos e amanhã vamos realizar uma reunião de conselho quando eu terminar com ele aquele porco vai estar realizando reuniões no inferno pretende violar a trégua nessa terra a trégua é feita para ser violada respondeu Conan ele está querendo violar a trégua que firmou com Jirid e eu estou certo de que ao terminarmos de saquear a aldeia juntos ele planeja acabar comigo se conseguir me pegar de surpresa é claro aquilo que se considera a pior traição em outras terras não passa de esperteza aqui só consegui chegar sozinho a posição de chefe guerreiro dos mamula porque bem aprendi muito bem todas as lições que a terra negra ensina agora volte para sua cabana e durma sabendo que não é para Bajú mas sim para Conan que você guarda toda sua beleza capítulo 2 pela fenda na parede de bambu Lívia ficou observando com os nervos tensos e trêmulos durante todo o dia desde a hora tardia em que tinham despertado de ressaca depois dos abusos e da bebedeira da noite anterior os habitantes da aldeia preparavam a festa para a noite seguinte e durante todo o dia Conan o Simério tinha ficado na cabana de Bajú mas Lívia não tinha a menor ideia do que acontecia entre os dois tinha lutado muito para esconder a emoção diante da única pessoa que entrar em sua cabana a vingativa garota nativa que lhe trouxera comida e bebida mas aquela mulherzinha vulgar ainda estava intoxicada demais depois de ter passado a noite quase toda bebendo para perceber a mudança no comportamento da prisioneira a noite acabara de cair de novo e havia fogueiras por toda a aldeia uma vez mais os chefes saíram da cabana do rei e sentaram-se de pernas cruzadas ao ar livre na praça entre as cabanas para festejar e realizar um derradeiro conselho cerimonial dessa vez não houve tanta bebedeira Lívia notou que os Bamula convergiram casualmente para o círculo onde os chefes se reuniam viu Bajú e na frente dele do outro lado das panelas de comida Conan rindo e conversando com o gigantesco Adja chefe guerreiro de Bajú o cimério roía um grande osso de boi e ela percebeu que enquanto observava ele olhou várias vezes sobre os ombros como se fosse um sinal pelo qual estavam esperando os guerreiros Bamula olharam ao mesmo tempo para o seu chefe ainda rindo Conan levantou-se como se fosse apanhar a comida de uma panela mais distante e então com a rapidez de um gato ele atacou Adja com o pesado osso desfechando o violento golpe contra a cabeça do líder o chefe guerreiro dos Bacala tombou para frente com o crânio arrebentado no mesmo instante um terrível grito de guerra encheu os céus com todos os Bamula entrando em ação ao mesmo tempo como um grupo de panteras sanguinários as panelas de comida tombaram escaldando as mulheres que estavam agachadas por perto enquanto as paredes de bambu rachavam aos impactos dos copos atirados contra elas a noite foi cortada por lamentos de agonia encobertos pelo insistente grito de guerra dos enlouquecidos Bamulas e pelas labaredas carregadas pelas lanças que brilhavam naquele cenário infernal Bacala transformou-se numa casa de loucos avermelhada pelas chamas que cresciam a ação rápida dos invasores tinha paralisado os infelizes nativos tomados de surpresa jamais teriam imaginado que seus convidados partissem para o ataque daquele jeito a maior parte das lanças estava guardada nas cabanas e muitos guerreiros já estavam embriagados a queda de Yadja tinha sido o sinal que lançou as lâminas brilhantes dos Bamula num ataque contra uma centena de nativos desesperados depois disso foi um verdadeiro massacre olhando pela fenda na parede da cabana Lívia ficou paralisada branca como uma estátua os cabelos louros puxados para trás ela quase sufocou e colocou ambos os punhos fechados contra as têmporas como se tivesse medo de enlouquecer seus olhos se arregalaram e o corpo todo ficou rígido os gritos de dor e de fúria atingiram seus nervos torturados como uma pancada física os copos contorcidos e dilacerados desfocavam diante de sua vista apenas para se tornar nítidos de novo com a mais horripilante clareza e distinção ela viu as lanças mergulhando nos copos negros fazendo o sangue jorrar e viu enormes bastões descendo com toda a força sobre as cabeças humanas os tições eram chutados das fogueiras espalhando brasas pelo chão o sapé que cobria as cabanas fazia fumaça e se transformava em enormes labaredas um tipo diferente de grito angustiado começou a cortar os ares quando as vítimas ainda vivas passaram a ser atiradas de cabeça nas gigantescas fogueiras das cabanas o cheiro de carne queimada encheu o ar já impregnado do fedor e do suor dos guerreiros e do sangue fresco que corria os nervos sobrecarregados de Lívia não suportaram ela gritou com toda a força de seus pulmões num estridente guincho de tormento perdido no estrepitoso barulho das labaredas e da matança e ela bateu nas têmporas com os punhos fechados perdera o controle sobre suas emoções e seus gritos aos poucos se transformavam em repiques de uma risada histérica em vão tentou convencer a si mesma de que eram seus inimigos que estavam morrendo daquele modo horrível e de que ela própria talvez tivesse esperado e até planejado que aquilo tudo ocorresse tentou convencer sua própria razão de que aquele pavoroso sacrifício nada mais era do que a recompensa pelas maldades que haviam praticado contra ela e seu irmão um terror frenético tomava conta dela sabia que não havia piedade para com as vítimas que morriam as dezenas cortadas pelas lanças sanguinárias a única emoção que conseguia registrar era um medo cego inflexível louco e irracional viu Conan no meio da carnificina com seu enorme corpo contrastando com o de suas vítimas os olhos arregalados registraram o brilho de sua espada e os nativos tombavam ao redor dele de repente um pequeno grupo de homens formou uma confusão ao redor de uma das fogueiras havia o homem gordo e baixo contorcendo-se no meio deles Conan enfiou-se no meio do grupo e por um momento ficou escondido atrás de outros guerreiros um grito insupotável ergueu-se dali o pequeno grupo se desfez por um momento e ela teve a visão horrível de um homem agachado que se arrastava derramando sangue sobre a terra e então os outros se juntaram de novo no mesmo lugar e a única coisa que ela conseguiu discernir foi o brilho das espadas e das pontas das lanças no ar um urro animalesco ecoou pela aldeia terrível por causa do júbilo primitivo que parecia exprimir a figura gigantesca de Conan abriu caminho por entre os guerreiros ele caminhava na direção da cabana onde a garota se achava trazendo nas mãos uma relíquia a cabeça decepada do rei Bajú iluminada pela grande fogueira que se transformara quase toda aldeia os olhos negros estavam vidrados e sem vida voltados para cima revelando apenas a sua parte branca o queixo caído dava ao rosto uma expressão idiota pelo chão ia ficando o rastro das gotas espessas do sangue que jorrava Lívia recuou com um gemido sufocado Conan pagara o preço exigido e vinha para tomá-la trazendo a horrorosa prova de que cumprir a sua parte ele iria agarrá-la com as mãos ensanguentadas esmagar seus lábios com a boca endofegante da carnificina com esse pensamento ela entrou em desespero com um grito ela correu pela cabana e atirou-se contra a porta na parede dos sundos a porta se abriu e ela disparou pelo espaço aberto como um rápido fantasma branco num reino de sombras negras e labaredas vermelhas algum tipo de instinto inexplicável a dirigiu ao curral onde estavam presos os cavalos um dos guerreiros estava removendo as tábuas que separavam o curral da paliçada principal da aldeia quando ela passou em disparada e ele gritou surpreso e suas mãos a agarraram pela gola da túnica que usava com um golpe frenético ela conseguiu libertar-se deixando a peça de roupa nas mãos do guerreiro a manada a manada estourou e os cavalos passaram voando por ela atropelando o guerreiro era uma excelente manada de animais fortes musculosos e resistentes da raça Cuxita já assustados com o fogo e o cheiro forte de sangue que havia no ar cega pela poeira erguida na fuga dos animais ela agarrou uma crina que passava voando ao seu lado foi derrubada e arrastada no mesmo instante bateu no chão com os tornozelos e seu corpo levantou alto no ar e ela conseguiu se equilibrar e lançasse sobre o lombo no animal em disparada enlouquecida pelo medo a manada disparou pelo meio das chamas com os cascos distribuindo brasas numa chuva de fagulhas brilhantes os nativos assustados viram de relance aquela mulher branca cavalgando nua sobre o torso do animal que voava igual ao vento que fluía entre os cabelos louros da fantasmagórica amazona o garanhão galopou na direção da paliçada principal levantou no ar como se tivesse asas e desapareceu na escuridão da noite capítulo 3 Lívia não podia fazer qualquer tentativa no sentido de dirigir o animal que montava nem achava que houvesse necessidade disso os gritos e o brilho das chugueiras já estavam desaparecendo atrás dele o vento mantinha seus cabelos no ar e acariciava seus braços e pernas nuas a única coisa de que estava mais ou menos certa era a necessidade de manter-se agarrada à acrina do animal e cavalgar cavalgar sem parar até saltar sobre a beirada do mundo e escapar de toda aquela agonia tristeza e horror durante horas seguidas o garanhão continuou galopando até chegar a uma colina iluminada pelas estrelas tropeçou e tombou para frente lançando a amazona à distância ela bateu na relva espessa e ficou caída durante alguns instantes meio atodoada escutando o barulho abafado do animal que fugia trotando quando se levantou cambaleando a primeira coisa que chamou sua atenção foi o silêncio o silêncio que imperava ao seu redor era uma coisa quase palpável uma escuridão aveludada e macia surpreendentemente contrastante com o incessante troar o troar dos tambores e os berros bárbaros das trompas dos nativos que haviam enlouquecido durante dias a fio ela ergueu os olhos para o firmamento e viu os grandes bancos de estrelas brancas dependuradas no vazio não havia lua no céu mas o brilho das estrelas era tão intenso que iluminava a terra chegando a formar inesperadas sombras ela ergueu-se sobre uma elevação gramada a partir da qual se formavam as colinas arredondadas macias como o veludo sob a luz das estrelas e lá longe numa direção notou uma densa e escura linha de árvores assinalando o limite da floresta distante nesse lugar havia apenas a noite e o silêncio total além de uma leve brisa que soprava através das estrelas a terra parecia vasta e adormecida a cálida carícia da brisa fez com que Lívia se lembrasse de que estava nua e ela se contorceu espalhando as mãos sobre o corpo sentiu então o isolamento que em que se encontrava e a completa solidão da noite que a envolvia ela estava sozinha em pé sobre a elevação do terreno que se achava não podia ver ninguém nada além da noite e do vento que sussurrava aos seus ouvidos sentiu-se repentinamente feliz com a noite e a escuridão nada havia que a pudesse ameaçar nem agarrá-la com mãos rudes e violentas olhou a sua frente e viu a encosta esparramar-se sobre um vasto vale onde os arbustos dançavam ao vento e a luz das estrelas refletia em uma grande quantidade de pequenos objetos espalhados pelo chão ela achou que deviam ser grandes flores brancas e esse pensamento lhe trouxe à memória uma vaga lembrança pensou em um vale sobre o qual os nativos se referiam com medo um vale para o qual haviam fugido as mulheres jovens de uma estranha raça de pele morena que habitara aquela terra antes da vinda dos ancestrais dos Bacala ali segundo a lenda as mulheres haviam sido transformadas pelos primitivos deuses para fugir de seus perseguidores nenhum nativo se arriscaria a ir para aquele lugar mas Líbia ia se arriscar a descer ao vale ia descer por aquelas encostas gramadas que pareciam veludos sobre os seus delicados pés ia habitar entre as oscilantes hastes das flores brancas e nenhum homem jamais iria colocar as suas mãos rudes sobre ela Conan dissera que os pactos são feitos para serem quebrados e então ela romperia o seu pacto com ele iria para o vale das mulheres perdidas e deixar-se ir a perder na solidão e quietude daquele lugar nem mesmo concluíra esses pensamentos e já estava descendo pela encosta as paredes do vale começaram a se elevar dos dois lados eram tão suaves as encostas que mesmo ao chegar ao fundo do vale ela não tinha a impressão de estar cercada por paredes de pedra tudo ao seu redor aparecia um imenso mar de sombras e as grandes flores brancas dançavam ao seu redor parecendo sussurrar para ela Lívia andava a esmo abrindo o caminho pelos arbustos com as duas mãos muito pequenas e delicadas ouvindo o sopro suave do vento pelas folhas descobrindo um prazer infantil no murmúrio de um regato que não enxergava movia-se como se estivesse sonhando presa de uma estranha e total irrealidade o pensamento se repetia em sua mente ali ela estava a salvo das brutalidades dos homens e então chorou mas foram lágrimas de alegria deixou-se sobre a relva e agarrou a grama espessa como se pretendesse apertar seu novo refúgio contra o peito e segurá-lo ali para sempre arrancou algumas pétalas das flores brancas e fez com ela um pequeno enfeite para os seus cabelos dourados o perfume combinava muito com tudo o que havia naquele vale sutil e encantador como um sonho então ela chegou a uma clareira no meio do vale e viu uma grande pedra cotada como se tivesse sido lavrada por mãos humanas adonada com samambaias e flores de diversos tipos e cores ficou ali parada olhando para a pedra até que de repente sentiu um movimento de vida ao seu redor voltou-se e viu algumas seguras que corriam furtivamente pelas sombras eram mulheres delicadas de pele morena nuas com os cabelos negros decorados por flores brancas como habitantes de um sonho elas se aproximaram sem nada dizer e de repente o terror tomou conta de Lívia quando ela viu os olhos das mulheres eram luminosos radiantes sobre o brilho das estrelas mas não eram olhos humanos as mulheres tinham forma humana mas parecia que suas almas suas almas haviam passado por uma estranha transformação que se refletia naqueles olhos luminosos o medo tomou conta dela como uma onda do oceano a serpente mostrava sua cabeça medonha no novo paraíso que Lívia encontrara mas ela não podia fugir as delicadas mulheres estavam ao seu redor uma delas mais bonita do que as outras veio silenciosamente em direção a Lívia e a envolveu com seus braços macios no hálito tinha o mesmo perfume das flores brancas que balançavam ao vento seus lábios encobriram os de Lívia em um longo e terrível beijo ela sentiu um frio gelado correndo por todas as suas veias seus membros enfraqueceram como uma estátua de mármore branco ela estava nas mãos de sua captora incapaz de falar ou de se mover mãos muito rápidas e delicadas a levantaram e colocaram sobre o altar de pedra no meio de uma cama de flores as mulheres morenas deram-se as mãos e formaram um círculo dócil ao redor do altar uma dança escura e muito estranha jamais o sol ou a lua tinham visto uma dança como aquela e as grandes estrelas brancas ficaram ainda maiores e brilharam com mais intensidade como se aquela feitiçaria provocasse reações do cosmos e dos elementos ouviu-se então um canto baixo muito menos humano do que o murmúrio do regato distante era mais um sussurro de todas aquelas vozes como o barulho das flores brancas que dançavam debaixo das estrelas Lívia estava deitada consciente mas sem poder se mexer não lhe passou pela cabeça a ideia de achar que estivesse louca não procurava raciocinar nem analisar a situação ela estava ali e aquelas estranhas criaturas também a surpreendente compreensão da existência e o reconhecimento da verdade do pesadelo tomaram conta dela deitada impotente olhando para o céu cravejado de estrelas de onde alguma coisa lhe dizia que haveria de vir o socorro que ela tanto precisava como já aconteceram muito tempo antes transformando aquelas mulheres nos seres desalmados que são agora primeiro ela viu lá em cima uma pequenina mancha negra entre as estrelas que foi crescendo e se expandindo aproximou-se dela chegou ao tamanho de um morcego mas continuou crescendo embora sua forma não se alterasse muito com o crescimento airou entre as estrelas tombando como se mergulhasse em direção a terra com as grandes asas abertas sobre ela Lívia estava à sombra daquela coisa e ao seu redor o canto aumentava de volume tornando-se uma oração pagã de alegria sem alma uma prece de boas-vindas ao Deus que descia para recolher o sacrifício fresco o sacrifício rósio como uma flor no orvalho da manhã pairava diretamente acima dela e sua alma ficou tensa gelada pequenininha diante daquela estranha visão as asas pareciam as de um morcego mas o corpo da criatura assim como o rosto escuro que olhava para ela não tinha semelhança com qualquer coisa que houvesse na terra no céu ou no mar Lívia sentiu que estava de frente para o horror para uma loucura cósmica obscura nascida dos golfos escuros situados além do alcance dos mais estranhos sonhos de qualquer ser humano por mais enlouquecido que tivesse rompendo os laços invisíveis que a mantinham imóvel ela gritou com toda a força do seu peito seu grito foi respondido com um clamor profundo e ameaçador ela ouviu o barulho de pés correndo e ao seu redor percebeu um redemoinho igual ao de águas muito rápidas as flores brancas voaram pelo ar e as mulheres morenas desapareceram acima dela ainda pairava a grande sombra negra mas Lívia viu uma figura branca e muito alta com penas arrumadas na cabeça correndo em sua direção Conan o grito escapou lhe dos lábios com a fúria feroz e indistinta o bárbaro saltou para o ar brandindo a espada que reluziu sobre as estrelas as grandes asas negras levantaram e abaixaram paralisada de horror Lívia viu o cimério envolvido pela sombra obscura que pairava sobre ele a respiração do homem tornou-se ofegante seus pés batiam forte no chão duro esmagando as flores brancas sobre a terra o impacto violento de seus golpes ecoou pela noite ele era lançado de um lado para o outro como um rato nas mandíbulas de um cão o sangue espirrava sobre a relva misturando-se com as pétalas brancas caídas ao chão como um tapete e foi então que a garota observando a batalha diabólica como se estivesse vivendo um pesadelo viu aquele monstro de asas negras balançar e vacilar no espaço ouviu as batidas das asas quebradas e o monstro que escapou e flutuou de volta para cima para se misturar de novo com as estrelas e desaparecer no meio delas o guerreiro vitorioso parecia tonto e cambaleava mas tinha a espada ainda nas mãos e as pernas abertas em posição de combate olhava boquiaberto para cima surpreso com a vitória mas pronto e disposto a uma nova batalha se assim fosse necessário um instante depois Conan aproximou-se do altar ofegante derramando sangue a cada passo seu enorme peito subia e descia reluzente por causa da transpiração o sangue descia por seus braços em fios que se originavam no pescoço e nos ombros quando a tocou rompeu-se o feitiço que havia sobre a garota e ela se sentou e desceu do altar afastando-se das mãos dele Conan apoiou-se na pedra olhando para ela agachada sobre os seus pés meus homens viram quando você fugiu da aldeia cavalo ele disse vim atrás assim que consegui sair e encontrei o seu rastro embora não fosse fácil seguir as pegadas do cavalo com uma tocha na mão consegui chegar até o lugar onde o cavalo a derrubou e com as tochas ainda estavam extintas não encontrei mais as marcas dos seus pés sobre a relva macia mas eu tinha certeza de que havia descido para o vale meus homens recusaram-se a me seguir e eu tive de ver sozinho a pé que vale dos infernos é este e que coisa estranha era aquela um deus sussurrou olívia os bacalas me falaram a respeito dele é um deus que vem de muito muito longe do passado distante um demônio vindo da escuridão do espaço resmungou Conan e não são de todo incomuns eles despreitam como bandos de pulgas fora do cinturão de luz que envolve todo este mundo já ouviu os sábios de Zamora falarem a respeito deles alguns conseguem penetrar na terra mas quando fazem isso precisam assumir uma forma humana de carne e osso ou coisa assim um homem como eu com uma espada nas mãos pode enfrentar qualquer quantidade de presas e garras sejam da terra ou do inferno vamos meus homens estão esperando além dos limites do vale ela se manteve agachada imóvel incapaz de encontrar palavras enquanto ele a censurava com o olhar e então ela disse eu fugi de você pretendia enganá-lo não ia manter minha promessa devia entregar-me a você conforme combinei mas teria fugido de você se tivesse conseguido agora pode me punir como quiser ele balançou a cabeça para livrar-se do suor e do sangue e colocou a espada na bainha e depois resmungou levante-se foi um acordo idiota que eu fiz não me arrependo de ter acabado com aquele cachorro do badiuto mas você não é uma escrava que se compra e vende os costumes dos homens são diferentes em lugares diferentes mas nenhum homem precisa ser porco esteja ele onde estiver andei pensando e acho que se a fizesse cumprir sua promessa seria o mesmo que forçá-la a se entregar a mim além do mais você não é suficientemente dura para viver nessa terra é filha das cidades dos livros e dos costumes a culpa não é sua mas você morreria muito depressa se tivesse de levar a vida que eu levo e uma mulher morta não me serviria para coisa alguma portanto vou levá-la até as fronteiras da estígia os estígios tratarão de mandá-la de volta para sua casa em Ofir os olhos dela se arregalaram como se ela não tivesse entendido o que acabara de ouvir minha casa a minha casa Ofir a minha gente as cidades as torres a paz o meu lar as lágrimas encheram os olhos dela caindo de joelhos a moça abraçou as pernas do Conan em nome de Kron garota disse Conan confuso não faça isso por favor não pense que estou lhe fazendo um favor ao expulsá-la desse país já não expliquei que você não é uma mulher adequada para o chefe guerreiro dos Bambula fim do conto de Kron de Kron de Kron Obrigado.